Olá, eu sou a Roça Budes, produtora executiva do projeto Cinema na Praça. Essa é a nossa 38ª cidade. Estamos aqui em Tuneiras do Oeste, no Parabrá, levando arte e cultura para os municípios. Estamos muito felizes com essa turnê que foi sensacional. Tivemos uma média de público de mais ou menos 800 mil pessoas por cidade. A gente está muito feliz e tem mais por aí, hein?